Tenta o da Revoque Prata Tocando escobaias, beat jogando na cara Na mira do flash da fama, nós mete marcha Se pá, nós se tromba, nós melhores e voada E tu faz stories postando minha glocada Só se faz de santa, mas eu sei que cê safada Só se faz de santa, mas eu sei que vou pra Tocando escobaias, beat jogando na cara Na mira do flash da fama, nós mete marcha Se pá, nós se tromba, nós melhores e voada E tu faz stories postando minha glocada Até assustei com as suas mensagens, fazia um tempo que eu não te via Mas fiquei sabendo que tu tá solteira, curte na noite, anda com as amigas Achei interessante que tu tá de volta, aproveita o momento, curte a vida Que a mão teu de luxo entra na Revoque, que eu vou te levar por homina Tu não vale gravar e postar no Instagram, se não brega com os meus contatinhos Vamos viver o momento, fuder teu do tempo, sem conta que tu tem uma cintinha Aproveita e faz um favorzinho, aproveita e faz um favorzinho Enquanto o beat é do Escobar, na piranca do Rebola Lentim Aproveita e faz um favorzinho, aproveita e faz um favorzinho Enquanto o beat é do Escobar Dentro da Rebola Prata Tocando Escobar e as beats jogando na cara Na mira do Flash da fama, nós mete marcha Se pá, nós se tromba, nós melhores e voada E tu faz stories postando minha glocada Se se faz de santa, mas eu sei que cê safada Se se faz de santa, nós me lança a Rebola Prata Tocando Escobar e as beats jogando na cara Na mira do Flash da fama, nós mete marcha Se pá, nós se tromba, nós melhores e voada E tu faz stories postando minha glocada Se se faz de santa, mas eu sei que cê safada Se se faz de santa, nós me lança a Rebola Prata Dentro da Rebola Prata Dentro da Rebola Prata Dentro da Rebola Prata Dentro da Rebola Prata Tocando Escobar e as beats jogando na cara Na mira do Flash da fama, nós mete marcha Se pá, nós se tromba, nós melhores e voada E tu faz stories postando minha glocada Se se faz de santa, mas eu sei que cê safada Se se faz de santa, mas eu sei que cê safada Tocando Escobar e as beats jogando na cara Na mira do Flash da fama